Alô meu amigo Alberto Mendrotti, feliz aniversário, parabéns aí, muitas felicidades pra ti, saúde, paz e eu vou deixar uma música aí que você pediu né, como minha homenagem ao dia do teu aniversário aí você que é um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer aí então essa música vai ter Henrique Araújo pra ti aí aqui tá frio, espero que aí não esteja tão frio e que tu comemore bastante, fazendo bastante festa aí então a tua música aí ó meu amigo Alberto Mendrotti segura assim ó todos os amantes já adoeceram e todas as palavras já se calmaram já não teve o mundo em que se perdeu nem as madrugadas em que se amaram quero sentir quero ouvir seus passos de volta me acorda pra dizer que me amava quando estava longe e deixar que amanhã junto nos encontre e que passe a ser vivo que hoje só sonho e que se acabe os segredos e que se acabe os segredos e que se acabe os desejos e assim quando eu te vejo que mude o destino por um minuto e assim quando eu te abraço e atende em seus braços e atende em seus braços por um minuto de um jeito que só você sabe de um jeito que só eu sei um abraço meu amigo valeu